Lucas Neves, acetinado seria a melhor escolha para a área interna? Olha Lucas, depende muito do próprio cliente. Tem cliente que gosta que o piso brilhe, porque para ele dá aquela sensação de que está limpo. Tem muita gente que associa o brilho do porcelanato à limpeza, então a pessoa quer que dentro da casa fique brilhando, então a pessoa escolhe o polido. Tem muita gente, pessoal, que acha que o brilho incomoda, então ele opta por dentro da casa ser aquele tom mais sóbrio do porcelanato acetinado, então vai muito da escolha do cliente mesmo. Aqui na minha região, pessoal, eu pego essas duas faixas de clientes, clientes que querem algo que dê aquele brilho intenso, que é o porcelanato polido, e aquele cliente também que quer aquele tom mais sereno, mais sóbrio do porcelanato acetinado. Aí é uma questão de escolha pessoal do cliente mesmo. Eu sempre indico o seguinte, você tem que entender que a casa é sua. Por mais opiniões que um azulegista, um arquiteto te dê, no final das contas, é você que vai morar na casa, então é você que tem que escolher. Tá bom? Mas espero ter te dado uma luz aí, beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulegista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Obrigado.